E salve máfia! Belezinha? Aqui é o Victor. Máfia parada aqui é a seguinte, tá? É... Queria que vocês compartilhassem esse vídeo aqui com o maior número de pessoas possíveis, tá? Isso aqui tem que chegar em muitas pessoas. É um bugzinho que tá rolando no Playstation 5, tá? Eu não sei se ele é só no Playstation 5 ou ele pode ocorrer no Playstation 4, eu não sei. Não sei se é um caso isolado que ocorreu comigo. Eu pesquisei na internet, tem coisas similares ao que aconteceu comigo, mas não exatamente igual, tá? Mas basicamente é isso. Imagina que você tá jogando o seu jogo, tá? Normal. De repente você se depara com um monte de compra na PSN, velho. Do nada chega no seu celular lá, tipo 600, 700 contos. E o céu é o limite, né? Se o seu cartão tiver limite, o céu é o limite. Mas como assim, Victor? Você ainda tá na loja? Eu estava jogando o Ninja Gaiden, né? O Sigma, você sabe que eu tô jogando direto, tô buscando a platina do primeiro ali, que é uma casca grossa, né? Tento que jogar bastante. E o que aconteceu? Eu recebi uma mensagem, tipo de um brother assim aqui, falando Ô, Vitão, tô correndo atrás disso aí também, mano, tá trampo e tal. Tipo aqui, notificações, né? Tipo aqui. Olhei a mensagem, falei, ah, cabuloso e tal. Voltei pro jogo, né? Só que quando eu voltei pro jogo, você tá vendo isso aqui, ó? Deixa eu entrar na PlayStation Store aqui. Tá vendo esse somzinho que faz quando você muda isso aqui, ó? Alterar ícones. Eu comecei a escutar esse som dentro do meu jogo, mano. Eu tava jogando os trial do Ninja Gaiden lá e eu escutava esse som e falei, cara, como assim? Será que é algum bug da placa de captura, tá ligado? Porque eu costumo jogar, às vezes, na placa de captura aqui mesmo, né? Não coloco na televisão direto. Já tá no esquema aqui, qualquer coisa, abre o live, grava vídeo, coisas do tipo. Ignorei, mano, tá ligado? Continuei jogando ali e tal. Até com a hora que eu morri no trial, aquele som começou a ficar chato. E tava bem imperceptível também, porque tipo, mais de meia-noite, mano, tava jogando lá e falei, ah, som baixinho, precisei algum bugzinho. Mas peguei, saí do jogo, entrei de volta, sumiu o bug, tá ligado? O som ficou normal, ficou perfeito. E eu voltei a jogar. Aí, fui olhar meu celular antes de dormir e falei, opa, que isso aqui, mano? Compre a Sony PlayStation 300, compre a Sony PlayStation 190, compra, não sei... Falei, não, tá esquisito essa parada, tá ligado? Eu não comprei nada disso, mano. O último jogo que eu tinha comprado era o Ninja Guide, que era o 200 e pouco. Não tinha nenhum desses valores. Daí eu vi o 100 e pouco e falei, sabe, que é renovação da Plus? Não, não é. Hoje de manhã, fui ver meu e-mail e tava lá, mano. É FIFA, tipo Call of Duty, é... Passe da EA, ó, tipo esse bagulho aqui, ó. EA Play, bem-vindo a EA Play, ó. Mano, olha isso aqui. Cadê coleção? Aqui, ó. FIFA 22, mano. Pré-venda FIFA 22, velho. Falei, bom, Victor Crates e FIFA na mesma frase. Não existe, tá ligado, mano? Sei que foi uns 600 e poucos reais que gastou o total de compra. Estranho porque não pede o código de segurança, eu não lembro. Eu sei que se você comprar na internet, pede o código de segurança do cartão, né? Mas de qualquer maneira, tipo... O negócio tava operando em segundo plano e comprando, fazendo compra de qualquer maneira? Como assim, mano? Tá ligado? Pesquisei no Google, falei, pô, compra não autorizada na PSN, coisa desse tipo. Mas tem muita gente falando que foi fraude que roubaram a PSN deles. E eu não achei nenhum caso, assim, igual o meu, tá ligado? Que o negócio tava operando em segundo plano. Isso eu não achei, mano. Então, o que que é meu medo? Eu comuniquei com o pessoal da PlayStation, que tava aqui no Brasil. E eles falaram, ó, passe seus dados que a gente vai mandar pro setor responsável. Porque aqui os caras não lidam com compra, né? Tipo, o PlayStation aqui no Brasil é mais questão do marketing, né? Tipo, fazer propaganda dos jogos, distribuir chave pra youtubers, propaganda em geral, né? Da marca PlayStation. E eles não mexem com essa parte de compra. Então, eles vão mandar pro setor responsável. Mas aí, o que que é meu medo? Por exemplo, se eu vou agora no meu cartão de crédito e peço estorno. Automaticamente, filho, nas políticas, a Sony vai entender que sua conta sofreu fraude, coisa do tipo, pode já bloquear sua conta da PSN. Olha quantas pessoas aí que tiveram conta da PSN bloqueada por estorno, cara. Simples assim, né? Chega no alto escalão da Sony lá e os caras entendem que o software do seu videogame tá corrompido ou aconteceu alguma coisa que permitiu operar em segundo plano. Ah, bloqueia esse PlayStation 5 aí, mano. É, assim que resolve, tá ligado? Os caras chegando lá na gringa, lá na global, coisa do tipo, os caras não sabem quem é Victor Crates, quem é você. Eles partem da ideia do quê? Ah, alguém na casa dele usou e comprou, né? Porque foi no videogame dele mesmo, é o IP dele mesmo e coisa do tipo, alguém na casa dele. Ou é ele mesmo, esse tal de Victor Crates querendo dar um golpe e ganhar um fifinha de graça, né? Ou uma criança, uma criança na casa dele acessou a conta dele e comprou esses jogos, hum, violação dos termos de serviço, bloqueia a conta também, entendeu? Então, tipo, eles te minam, mano. Você fica cercado, velho. Então dá medo de você estornar, mano. É que nem eu mandei um e-mail pra PlayStation ver o que pode ser feito, mas eu falei, eu não vou estornar nada agora. Eu não sei, mano. Porque se dá um BO, tá ligado? Se você bloqueia seu videogame ou se você perde a conta, mano, fodeu, mano. Olha o quanto que eu tenho de jogo aqui, cara. Entendeu? Vai ver aqui, ó. Quantos jogos tem aqui na coleção aqui? Isso é de jogo. 199 jogos, mano. Tem um monte de jogo, cada 300 lá vai cacetado aqui, filho. Entendeu? E se eu acredito que bloqueando a conta, você pode perder tudo, né? Todos os troféus. Perder todas as platinas que foi feita no sufoco aí. A galera tá ligada, mano. Então, tipo, eu queria saber também de vocês. Pô, teve mais alguém? Você já enfrentou algum problema desse? Porque eu lembro do brother que tinha acontecido isso. O grande Bigdoor, né? Desculpa, Vitão, se estiver errado. Se não foi você que, tipo, parece que uma vez cobrou errado dele, tá ligado? E, tipo, ele foi estornar lá e levou banho na PSN no outro dia, filho. Né? Porque os caras não entendem. Os caras não sabem quem é você, mano. Chega lá na gringa, lá em qualquer lugar que seja o retor responsável, os caras partem da ideia que você tá errado, mano. Alguma fraude, alguma coisa do tipo, entendeu? Eles vão pensar a última coisa que é o problema deles, que é o defeito deles. Infelizmente, é assim que funciona. Né? Então, eu já tô fazendo esse vídeo pra alertar vocês. Se vocês perceberem também, ó, o meu videogame já operou, assim, segundo plano. Eu escutei um som. Fica ligeiro. Você pode estar fazendo outras coisas, navegando na loja ali, fazendo compras. Seu cartão tem um limite gigante. Antes você comprou uma pancada de jogo, eu não fiquei muito tempo ali. Nem tinha muito limite também. Mas, pô, e poderia gastar uma grana fodida, mano. Se você for ver. Então, o que que é? Eu parto da questão é o seguinte. Eu não vou entrar com estorno no momento, né? Por isso. Por ter medo. Porque o prejuízo de 600 conto, você tomar prejuízo é uma coisa. Você tomar prejuízo de 20 mil de jogo é outros 500. Que nem eu falei pro pessoal da Playstation. Se vocês acharem que eles podem identificar que é problema do meu videogame que aconteceu. Ou é minha conta foi hackeada. Os caras podem partir desse momento que você passou a senha pra alguém, mano. Ah, alguém. Se você passou a senha pra alguém, virulação dos termos de serviço. Tome bloqueio também. Entendeu? Então, eu vou esperar a resposta da Playstation. Quero que vocês comentem se já ocorreu isso com vocês também. Algum bug desse tipo. Mas eu não sei. Eu não sei se o meu caso é um caso isolado. Se é um defeito de software de videogame, como eu falei. Mas é algo grave, mano. Entendeu? Operar em segundo plano. Imagina você tá lá, tipo, chegando no outro dia no seu cartão. Você vê que você gastou 3 mil de jogo. Um jogo que você não gosta, hein. Um jogo que você gosta, velho. FIFA, mano. Imagina a gente fazendo a live do Fifinha aqui no lançamento, velho. Inimaginável, tá ligado? Call of Duty também que tava aqui, mano. Eu não sei onde que ele tá, velho. Sei que foi isso. Foi Call of Duty, FIFA e passe da EA, mano. Esse bagulho é caro, velho. Não sei se é isso aqui. Esse tanto que o Spider-Man também ficou trancado. Não entendi que porra que é essa aqui. Isso aqui ficou diferente no esquema dos jogos aqui, mano. Mas é isso, Máfia. Repasse isso ao maior número de pessoas possíveis. Deixa um like aí pra ajudar na divulgação. E é isso. Eu vou aguardar, entendeu? Se acontecer alguma merda na conta PSN, vocês já sabem o que que é, tá? É isso. Um abraço e valeu. Tchau. 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 Tchau.